Três dias de muito humor no Parque do Ibirapuera em São Paulo é o que promete o Festival Risadaria, que vai mostrar o trabalho de humoristas do teatro, TV, cinema e rádio. Caricaturas, tirinhas penduradas por todo lado. Nos monitores, programas que marcaram época na TV. Humor de todos os jeitos, com uma única intenção. No palco, show de hora em hora. Quantas pessoas tem de lágrimas aqui? Duas. Não sobrou muita gente lá em lágrimas. Esse festival do riso, chamado de Risadaria, espera receber 50 mil pessoas até domingo, no pavilhão da Bienal. Uma ideia que nasceu com o objetivo de colocar o humor no patamar da cultura. A gente precisa ter o hábito de valorizar nossos talentos, valorizar nossos artistas. E o humor, infelizmente, apesar de fazer parte do DNA do brasileiro, ele ainda não é tratado como cultura. Ele é uma arte, às vezes, tida como segunda divisão. Num painel de 100 metros quadrados, o poder dá síntese no traço e no texto de Milor Fernandes. Chico Anísio ganhou uma exposição que mostra alguns dos figurinos, dos mais de 300 personagens que ele já viveu. O evento também presta uma homenagem ao cartunista Glauco, assassinado na semana passada e que iria participar do festival. Os trabalhos que ele enviou estão expostos. E este painel foi reservado pela organização para o tributo do público, que pode desenhar, escrever alguma coisa, deixar uma mensagem. Esse painel, além de ser uma homenagem, é também o jeito da gente estar protestando. A gente está pedindo um Brasil mais justo, um Brasil mais seguro, tanto para os cidadãos comuns quanto para o ícone, como foi o Glauco. O Glauco já ia participar do nosso evento através dos trabalhos que ele já tinha nos cedido, que estão aqui expostos. E ele ia participar de um debate com o Laerte e o Angeli, que chamavam os três amigos, onde eles iam contar a história e a vida deles. Os palhaços doutores também estão por aqui. A ONG, que trabalha fazendo graça para crianças que se recuperam nos hospitais, vai receber uma parte da renda da bilheteria. É parceira do festival. O humor faz muito bem para a saúde, a alegria não tem contraindicação. E reunir todos esses humoristas e mostrar que isso é uma profissão, que os jovens que aqui vêm visitar podem sim pensar nisso como carreira. Sim, quero ser humorista, quero ser palhaço, quero ser besterologista. E ter uma vida feliz, porque é tão importante a gente fazer o que ama, né? Até a próxima! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti